Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez, atendendo a pedidos aí da moçada, tô trazendo Vi aqui na Jungle, beleza? Como eu não tenho essa campeã, essa personagem disponibilizada aqui na minha conta Low Level, Low Elo no caso, estou jogando um normal game, beleza? Eu podia sim estar jogando com ela, ou melhor, estar jogando na minha conta principal com essa personagem Porém, eu tô tentando juntar um IP monstro aqui na nossa continha Pra comprar uns bonequinhos diferenciados pra trazer pro canal, beleza? Então hoje, domingão, a gente vai ter esse gameplay aqui Vocês podem ver que dessa vez também eu tô com o Thunderlord Esse é um, porra, um feitiço, digamos assim, de invocador, sendo que é um talento no caso Que eu não costumo utilizar, mas pra nossa vai eu vou estar utilizando Porque eu vou fazer ela porradeira e só vamos que vamos, beleza? Olha só, a gente tá jogando contra um Nocturne Nocturne é um champion muito bom contra a Vice Se o cara souber utilizar o W dele, meu Deus do céu, a gente se ferra bastante Tem uma Tristana também que é bem counter Tem uma Morgana que é counter Então, cara, o jogo vai ser mil tretas, tá bom? Vocês podem perceber também que eu tenho um pouco de CDR E claro, pra não ficar um vídeo diferenciado A gente vai fazer o padrão que é vai off-tank, tá ligado? Off-tank e no caso, porradeira, mano Vou fazer talvez uma Trinity relacionada a tank, né? Que seria mais um item off-tank do que tank, mas enfim E simplesmente vamos brincar aqui de bobeira, beleza? O maluco tá digitando coisa pra caramba no chat, também não vou nem ler E simplesmente vamos ver o que vai acontecer Eu não sei com o que eu vou começar Porém eu sei o que as skills dela, no caso, fazem em si E eu acho que eu vou optar pelo nosso querido W, beleza? W praticamente a cada terceiro auto-ataque Vai quebrar a armadura do alvo Olha só, como vocês podem ver, meu ataque speed vai aumentar, olha só Deu um dano a mais também e meu ataque speed começa a aumentar grotescamente Mano, claro, esse efeito só se acumula na primeira vez Ele não vai se acumulando no caso A próxima skill que eu vou pegar aqui vai ser o meu Ezinho Porque ele vai me dar um shieldzinho, claro, não só ele O meu Q também dá esse efeito de shield Mas eu peguei ele porque ele vai me dar mais skill e vai ser um dano em área, tá ligado? Eu vou poder utilizar ele volta e meia porque ele carrega até... Ele suporta duas cargas Então meio que eu vou poder estar utilizando ele Caramba, vamos lá Calma aí, não vamos levar tanto dano assim desse blue Senão a gente não completa de algo depois e a gente se ferra Vou ter que usar minha terceira potion, infelizmente De boa Vamos fazer o seguinte Dessa vez eu vou estar quebrando os minions pequenos primeiro Aí a gente sai aqui meio que num lucro de vida, beleza? Pronto, agora só falta o grandinho aqui, mano Heróis, tranquilaço Ok, e agora vamos upar o nosso Qzinho O Q da vai, ela praticamente vai pegar um impulso Vai levar, claro Olha só, ela vai ter um slowzinho pra ativar Mas quando você solta ela vai se mover Ou no caso locomover rapidamente Então, meio que é bom pra gankar Porque se você se posicionar de uma forma bacana Você consegue aplicar um gank muito poderoso Com esse Qzinho E vou tentar demonstrar esse gank que eu falei pra vocês agora, beleza? Não sei se vai dar bom isso aqui porque Sinceramente, esse champ aqui não é um que me agrada Vamos dizer assim Ok, vamos ver se a gente força um flash do cara Ok, ela flashou e eu acho que esqueceu de ignitar Tranquilaço, é basicamente isso que eu falei, mano O Qzinho dela Se você, claro, quiser jogar como vai Pra valer, você tem que tá utilizando o seu Qzinho Tipo, tem que tá maximizando o seu Q No meu ponto de vista Porque ele vai causar muito dano Ele vai ter um CDR tecnicamente baixo Um cooldown reduction No caso, um tempo de recarga, enfim Então ele é tipo uma skill muito boa Pra você tá maximizando Ou se você, tipo, quiser gankar hard times no early game Tá ligado? Na minha opinião É a melhor skill a ser upada Né? Tipo, preferência, tá ligado? É a melhor skill pra você ter uma preferência no começo Porém Eu falei que a minha vibe vai ser porradeira Então eu vou tá meio que ignorando isso aí, tá bom? Eu não vou importar tanto por parte de gank E vamos tá utilizando aqui mais a pancada certeira Né? Maximizando ela no caso Pra ver se a gente consegue fazer uma zoleplay Por parte de x1 em algum momento Já vou avisar que essa build aqui Ela é meio bosta, vamos dizer assim, no começo Porque, tipo assim Ela é fraca, entendeu? No começo o early game dessa build é muito fraco, na minha opinião Tanto que você não bate x1, acho que com nenhum tipo de personagem A não ser se fosse o Master, por exemplo Que é um time mais fraquinho e tal No early game Talvez a gente ganhasse Mas do time inimigo, cara Infelizmente eu acho que a gente não ganha de absolutamente ninguém, mano O que vai ser bem triste Mas Tudo bem A gente tenta puxar esse jogo aqui mais pro mid game Mais pro late game Pra ver Se a gente fica mais útil Vamos dizer assim com a build, beleza? Lembrando também, né? Que cada vez Vai quebrando mais armadura Dando mais dano E a sua velocidade de ataque Vai ser aumentada Simplesmente vai buffar os três atributos Que o seu O seu passivo tem, tá bom? O seu W Ok, dano aumentado Mais um pontinho Na pancada certeira Ganquezinho ali por parte Do knock no time inimigo No caso No time inimigo Porra, no nosso time Por parte da bot lane Beleza Se o maluco vai fazer isso lá, cara Se ele vai gankar uma lane distante Você já pode se aproveitar E começa a dar aqueles counter Bacaninha Beleza Pelos meus cálculos Eu consigo fazer isso aqui Muito de boa E deixar um minion Olha só Numa velocidade bacana Vamos meter o pé daqui Fechou Tá tranquilo pra gente Descomer isso, hein, velho? Bacana Caso o meu microfone xie Eu já falei ontem Isso na stream Que teve Não vou entrar em detalhes Sobre essa stream, galera Mas então Caso o meu microfone Do nada comece a xie Vocês tem que agradecer Um vizinho meu Que instalou um aparelho Não sei do que De som De sinal de TV Enfim E Sempre que o cara liga Aquela desgraça Ele dá O meu microfone Tem Tem interferência Né, ele sofre interferência Nossa, que merda Que eu fiz aqui Então ele acaba xieando Um pouco Tá bom Peço desculpas por isso, né Mas, porra O que eu ia fazer, né, velho? Eu não posso chegar lá Na casa do maluco E falar Seu filho da puta Desliga essa merda aí Que eu tô tentando gravar Tá ligado? E é mancada, mano Mas tranquilo Galera Olha só Eu vou meio que tentar focar Mais o mid E o bot O melhor O top Porque, tipo assim O mid é um rise Ele não tem forma de escape Vamos dizer assim Ele não tem Chance de escapar de um gank Quando ele tiver a nossa ult Ele não tem Aquele salto Que a Tristana tem Ele não tem a defensiva Que o Black Shield Da Morgana dá Entendeu? Ou até mesmo o Panther O Panther é a mesma situação Eles não tem escape Então são personagens Bem tranquilos Pra gente tentar focar E é isso Praticamente Que eu vou tentar fazer Vamos meio que esquecer Esse bot Porque vai ser complicado A parada lá Beleza? Fechou Tamo level 6 1830 de gold Pra maximizar O nosso Nosso Gank A gente vai fazer isso aqui Beleza? E pra ser um pouco troll Obviamente Vamos fazer aquele Entre aspas Devorador Né parceiro? Saudades de devoror Uma poção Acho que já basta E pra sair daqui Mais rápido Vamos fazer o que mano? Esqueminha marota aqui Né? Calma aí Ok? Recuperou a mana E vamos que vamos 33 de farm Não é ruim Pra 7 minutos Pra vai Eu não sei se é bom Se é ruim Mas enfim Nossa mano Vai dizer agora Que o nosso mid E o nosso top Vão começar a ganhar Uma vantagem Como assim velho? A gente é forçado Praticamente a gankar o bot Isso é meio bad Mas ok A gente atura O nosso mid Não tá na lane Então vamos meio que Se acalmar um pouquinho Eu preciso de 625 de gold Vamos smitar isso aqui Rapidex Fazer o Essa porra aqui Mano o aronguejo E vamos voltar Opa Beleza Tá vamos fazer o seguinte Nossa ele me viu Tá bom então Ainda bem que eu Desci pra cá Ok Nice Bacana Isso significa que o Nock Tá jogando Gostei Vamos já mandar Aquela calzinha Marota Pro cara chegar Aqui nesse blue A gente causa Bastante dano O cara vai chegar Aqui e vai estar Com menos de 500 de vida Isso que ele já Tá vindo direto Aí ó Boom Chacalaca Mais De boassa O Heise pelo que parece Tá descendo Eu vou dar um Um me aqui pro cara Porque Acho que ele foi só Pegar o blue Mas Enfim Vamos ver Exatamente Ele tá com um blue Bacana Agora uma hora Digamos que Chocível Pra gente Tá gankando O maluco Velho Logo logo Ele também deve receber Um gank Do Nock Então já vamos Ficar aqui Pra meio que Dar uma Counterada Caso isso Realmente ocorra Beleza Vamos ver O Nock Ele tá muito Sumido do jogo Cara Se o Heise Não aparecer aqui Opa apareceu Então vamos Vamos ficar atento Se o Heise Aparece Fica atento O cara tá Aparecendo pra caramba Esse Nock Não deve demorar Muito pra aparecer Ok Nice Como eu falei Chegou um malucão aqui A gente bate Nesse cara Muito de boa Então Só foda-se Nice Ok Galera Antes que vocês Me perguntem Nossa Como você sabia Que o Nock Ia aparecer aqui Pensa um pouco Comigo O Heise Tava apoiando Pra caramba O nosso Aurelion Vivia avançado Ele gastou A stun dele Porra O Nock Já provavelmente Estaria a 6 A gente já tava a 6 Também E Nocturne Faz a jungle Mais rápido Do que vai Até onde eu lembre Então Meio que seria Obrigação do cara Gankar o mid Era uma lane Era uma lane Muito de boa Aurelion Também Não tem aquele escape Monstro Claro Sai voando É uma vantagem Dela Mas o Nock Pode counterar Aquilo Se eu não me engano Com aquela loucura Dele que faz o maluco Ficar bêbado E andar pros lados Mas enfim De boaça Counter gun Que digamos que Bem realizado Vamos dizer assim E tamo de boaça 0-0-1 Bacana A gente pode comprar O nosso itenzinho Já Pra fazer porrada Pra começar a dar porrada Nos malucos Como eu falei Galera Essa vaia aqui Ela é Digamos que troll Tá bom Ela não é melhor Do que a tank No meu ponto de vista Ela é bem inferior A tank Pra falar a real Mas de qualquer forma Eu curto trazer Personagens assim também Porque querendo ou não É divertido O cara me mandou a cal E eu caguei Com a cal do maluco Ok Calma aí Opa gostei Usou o ghost Cagou parceiro Cagou Nossa Usou o ghost Já chorou Beleza Vou mandar um sorry Aqui mano Porque ele me Ele me mandou a cal Tá ligado Ele tinha me pingado Aqui já antes Meio que eu dormi no ponto Falando com vocês Vou pedir desculpas Pro cara E espero ficar tudo de boa Entre a gente Fechou mano Galera Pra quem tá me dando apoio Aí contar Pô Hashtag Força rei Hashtag Rei eterno E tudo mais que eu tô lendo aí mano Relaxa Eu falei O meu canal não vai parar Tá bom Eu não cheguei até aqui Pra desistir Então pode ficar sossegado Eu vou tá dando O meu máximo Pra continuar o canal Ou até mesmo igual Ou até mesmo melhor Né Se possível Porque Cara Youtube é isso aí Tá ligado Tem momentos bons Tem momentos ruins E Nada vai me abalar Ao ponto de eu desistir o canal Beleza mano Desistir com o canal Melhor dizendo Só vamos Aquele nó aqui Não apareceu mais Não Então De boa Nossa mano Eu fico muito triste Eu vacilei demais Com a Com a Aurélia Muito bad Ok Fechou mano Tá Tá Tranquilaço O nosso game Aqui Vamos ver se a gente consegue Dar um gank calibrado Aqui no maluco Filha da mãe Né Velho Good Ok É bad Suave Suave Vamos Vamos dar um rolezinho Aqui mano Deu bosta aqui Velho Aí nós chora Tá ligado Velho Nós chora Eu tenho que dar uma atenção Pra aquele bot Mas é aquela parada Que eu falei É muito counter Os malucos lá Tá ligado Então querendo ou não É um pouco chato Gankar aquela lane Mas logo logo O Nock também deve aparecer lá Então Eu sou um pouco brigado Velho Olha só O desgramento Fez o O dragon Bacana Não 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 Errou rude Colega Ok Tá bom Ele vai apanhar pra caralho Pra gente Isso aí é óbvio A gente tá Com uma vai porradeira Né parceiro Não tem como querer chorar Não tem como querer fazer uma trocação Por parte de hit Suave Suave De boassa De boassa Deu bom aqui a play Nossa senhora Pena que o ultimate do mouse Não tira mais dano Quanto tirava antigamente Mas enfim Tá suave Game tá meio morto galera Porque eu também não jogo tanto com a vai Então Querendo ou não É um pouco chato Trazer um game assim Pra vocês Mas enfim Vocês me pedem pra caramba E eu tô tentando realizar O desejo da galera ao máximo O Kong também Logo logo Ou melhor Em breve Deve aparecer no canal Beleza O Kong também Um boneco muito pedido Velho Rengar também Uma hora vai aparecer Relaxe Os únicos que eu vou privar Que eu vou garantir Que não vão aparecer de momento Vai ser Riven Ele sim Tá bom Já falei sobre eles Em duas lives Então tipo Acho que já tá Tá bom né velho Vou tá oferecendo isso aqui Pro Maus Arrar Esse bluzinho aqui Vamos ver se o cara vai aceitar Acho que não Ele tá avançando lá o mid Então meio de boa Falou que eu posso pegar O Aurelion tá muito longe E eu não quero perder tempo No caso vantagem Por parte de farm Afinal a gente tá level 9 Nocturne deve tá 8 Ou quase 9 também Então tem uma vantagem Sobre a jungle do maluco Sempre é bom Fechou mano O cara tá level 10 Será que a gente não sola ele velho Acho que não hein É o cara tá com duas skills Aí complica 45 segundinhos A gente podia fazer uma build Com CDR Maroto Tá ligado Nossa vai vir alguém Nesse mid De certeza O cara já tá recuando Bacana Esse maluco tá recuando De boassa Nosso daninho Já tá meio que interessante Pra quem só fez Attack speed Nosso dano já tá Monstrão Vou tá maximizando O meu Q Pra tentar dar uma chegada Nas lanes Uma chegada maior Vamos dizer assim Beleza Ok Cara a gente tá muito Sussa Na moralzinha Nosso time tá levando Tudo Tá ligado Então o game Fica meio chato Já já vou tentar Cair na porrada Nem que eu morra Tá ligado Porque morrer com essa build Aqui até Até que é bem fácil Mas Não importa Ganquezinho do Nock No mid Nossa Nock e Morgana ainda Cara Esse é eterno Isso aí mano Literalmente Agora ninguém vai aparecer Naquele mid Será Opa Ok Temos uma Morgana Ainda aqui em cima Opa Nossa Fui pulado errado Velho Crysis Avantes Ok Conseguimos tirar As duas visões Do maluco Aí o cara chora E a gente Vai fazer o Arongueja Aqui como De graçona Tá ligado Só vamos Novamente Foi o Arda aqui Interessante Ok Meu time não quer lutar Pelo que parece Então Ah não quer lutar Tá ligado Aí fode né cara Aí fode Literalmente Porra mano Ok Vai me errer Vai me errer Tá ligado Vai morrer só com o dano Fechou mano É isso que eu falei Cara A Morgana É um puta personagem Chato cara Contra uma vai O que vai é full CC Tá ligado Aí a Morgana vai lá E cancela Todo tipo de CC Que você pode dar No maluco Velho Então É tipo Chora mais Tá ligado De boassa Velho Vamos dar um rolê Aqui pra cima Galera Rapidex Vamos ver se não tem o Arda Vamos ver se a gente Acha um Red Uns Golems Avançar um pouco o Top Beleza Opa agora em Teve Bacana Ok É o Top vai avançar Sozinho já mano Então fechou O maluco tá level 10 A gente tá 11 Provavelmente a gente Ainda morre pro cara Sei lá Também estamos de boassa Por parte de querer Solar alguém né mano Não temos pressa nenhuma De boa velho Em comparação ao Nock A gente tá bom Por parte de KDA E tal Só que O foda é que Os ganks dele É muito mais Fácil Tá ligado De ser realizado Que o nosso Mas de boassa Nossa eu dei o meu Ezinho pra trás Aí não De boa mano Logo logo eu vou Tentar I-X-1 Com aquele Pantheon Eu juro pra vocês Eu vou até sinalizar Que eu tô subindo Eu tô sem ult Mas só vamos Ok Ok Ele vai apanhar pra caralho Se ele querer trocar comigo De boa Vamos ver se eles não tem ward Aqui provavelmente não vai ter Porque ele tentou dar B ali Na cara dura Vamos aproveitar O nosso Qzinho Pra ver se a gente consegue Tirar mais uma ward Deu Aí deu fail hein mano Os maluco tão dando Muito foco né mano Lá no bot Então vamos meio que Castigar os malucos Aqui em cima Beleza Vamos bater pra caramba Nessa torre aqui O Pantheon deve demorar Pelo menos um pouquinho Aqui a gente deixa Essa torre com menos De meio de vida Facilmente Nossa se bem que eu não dou Dano nenhum na torre né velho É vamos dar aquele Sustinho no maluco Fechou O cara dá bastante Dano na gente Nem ferrando Que eu solo esse cara velho Ok Nosso dano tá interessante Não Ok Fizeram mais um dragão Tô vacilando bastante Por parte de dragon Mas sinceramente Também não tô nem Me importando com isso Só vamos que vamos Deixar isso aqui pra ele Porra parceiro Pega Meu Deus do céu velho Vamos lutar Pra ter certeza Que esse cara vai morrer Tá bom Afinal Whatever Tá ligado Morrer ele até podia morrer Mas pra evitar Futuras tretas Futuros Fugimentos Entre aspas Vamos já lutar E garantir que o maluco Falece Tá ligado Aurelia Aurelia pelo que me parece Já tá indo direto Pra pegar o blue Bacana E a gente tá de boa Aqui mano 203 Tá Estamos meio parados Sim mas Em comparação ao jogo Né mano Que só tem 14 kills Pro nosso time Então Acho que não Acho que não tá Tão parado Assim não Caraca Nosso dano Tá monstro Parceiro Tá monstro Trinity a gente Já pode fechar Também Isso aí é muito Bom Ok Uma coisa legal Cara De antigamente Era que O devourer Estacadão Né Me deixava tirar Armor dos maluco Né Esse terceiro hit Diminuia pra Dois hits Então eu vou ver Né Eu sinto saudades Daqueles momentos Então Eu vou ver se Eu faço a ginzo Beleza Simplesmente Pra ter aquela Aquela parada De novo De dois hits Beleza Eu quero mostrar Pra vocês O dano Desse champion É É full batatão Cara Literalmente É muito batata Nossa Mano Por que eu fui base Também hein Velho Antes de mais nada Galera Eu vou tá fazendo A bandana Beleza Talvez eu mostre Pra vocês O porquê Que eu quero Essa bandana No caso Eu vou Fazer a QSS Rapidão Né Que é a bandana Opa Tá o coleguinha Lá em cima Vamos sinalizar Que a gente Vai tá subindo De boassa Agora essa skin Do panto É mó bonitaça Velho Na moral Tipo É mó estranha Também Tá ligado Ah Não chegamos Não Perdemos o último Minion What the fuck Ok Caraca Mano Da noite Já tem Tipo De sobra Vamos dizer assim Tá ligado Morgana Tá subindo Beleza Vamos relaxar Um pouco Knock Também Já tá aqui De boassa Ok Ninguém Veio Quero muito Fechar Essa QSS Logo Pra gente Meio que Tentar Fazer Alguma coisa No jogo Né Em relação Claro A tentar Solar Alguém Posso Tentar Tipo Solar Sei lá Marupan Tem uma Morgana Morgana Eu não vou Conseguir solar Agora Porque eu não Tenho A QSS Ela simplesmente Me dá O blind O bind E eu me Ferro Tá ligado Então De momento A gente tem Que ter calma Não creio O meu time Acho que consegue Sair Um Brown E uma Aurelion Ou um Aurelion Não sei Dois personagens Bem Chocriveis Por parte De escape Então Meio que De boassa Ok Os malucos Estão Meio que Separados Tá ligado Então Ok Agora Esse cara Não foge Solado Chola mais É tipo Isso aí Eu vou Dar B Aqui dentro Mesmo Não faz Mal não E os rapaz Os moleques Estão Estão brigando Aqui Esse aqui É o poder Da Vaia D É tipo Isso aí É É full Batatona Mesmo É retardada Que dói Ok Os malucos Estão ignorando A gente A gente vai Causar um daninho Mais ou menos Aqui nessa torre Porque a gente Não tem dano Tá ligado Primeiro hit 200 e pouca E o resto Tudo 90 Infelizmente Mas Tudo bem Mano Dano Como eu falei Pra x1 É o que não Falta Tá ligado Então Meio que só Vamos Ok Deu o ff Velho 3 barra 0 Barra 3 O game Foi bem morto Mas é praticamente Isso aí Gurizada Uma coisa Que vocês me pediram Também Eu vou estar Fazendo esse jogo Aqui Relaxem Essa tela Preta Que vocês Estão vendo É normal Tá bom Olha só Tá aí Vocês sempre me pedem Pra me mostrar O resultado final Disso aqui Beleza mano Então Tá aí pra vocês Espero que vocês Curtam esse game Claro né Foi um game bem morto E tudo mais Mas praticamente é isso Gurizada Muito obrigado por assistir Velho Like Subse Curtiu Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau